a gente. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento Sua Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva, estamos retornando para o nosso encontro semanal do estudo da obra da Joana, estudando o homem integral, na companhia dos amigos Eduardo Araújo e Amaury Santos. Isso, que Jesus nos abençoe, né, que vocês tenham passado uma semana rica de experiências e diante das dificuldades que Jesus tenha colocado o remedinho no coração, na mente de cada um e que nessa semana que se inicia para o nosso estudo, né, que possamos aproveitar bem as lições. Estamos no capítulo seis do Homem Integral, falando da maturidade psicológica e estudando o item ter e ser. Hoje no décimo primeiro parágrafo. Eduardo? Vamos lá. Então vamos pegar o nosso livro aí e com Joana de Anjos, vamos caminhar aí no nosso conhecimento desse importante lado psicológico e emocional do ser humano. Diz a Joana de Anjos, o prolongamento da idade infantil em mecanismos escapistas da personalidade faz que a existência permaneça como um jogo e os bens, como as pessoas, tornam-se brinquedos nas mãos de seus possuidores. Os homens, entretanto, não são marionetes de fácil manipulação. Cada indivíduo tem as suas próprias aspirações e metas, não podendo ser movido pelo prazer insano ou com bons propósitos que sejam por outras pessoas. Esses atavismos infantis, não absorvidos pela idade adulta, impedindo o amadurecimento psicológico, carregado do discernimento, são igualmente responsáveis pela insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas e a cuidar do ego em detrimento da sua identidade integral. Sem que se dê conta, desumaniza-se e passa a categoria de semideus, desvelando os caprichos infantis irresponsáveis que se impõem, satisfazendo as frustrações. Impressionante que a gente vai ler no Joana e pensando na vida, nas pessoas que nós lidamos e claro, temos que olhar para nós mesmos, mas a quantidade de pessoas numa idade já avançada que apresentam comportamentos infantis é uma enormidade. É o que mais tem, né? É impressionante. Pessoas às vezes bem-sucedidas, profissionais, pessoas preparadas dentro das empresas, a gente observa muito isso, mas que apresentam esse comportamento egocêntrico de semideus. O Amaury que trabalha na área médica, eu também trabalhei muitos anos na área médica, eu ficava observando isso, né? Os médicos, muitos médicos, eles se apresentavam como semideuses. Perfeito. Mas de um comportamento muito imaturo para muitas situações, né? Tratando as pessoas que estavam abaixo de uma forma completamente inadequada, lidando com o sofrimento humano de uma forma fria. Sim. Valorizando muito essa questão do ter, né? De ter o melhor carro, de ter a melhor casa, as melhores viagens. Sabe com quem eu tô falando? É. É claro que por outro lado, a gente, eu conheci médicos, né? Inclusive eu tive um médico que me ajudou muito na minha infância e a minha família, que era um médico que lembrava muito Bezerra de Menezes. Ele ajudava a minha família, minha mãe tinha poucos recursos, né? Minha avó também. Eu lembro que ele comprou remédio para mim várias vezes. ajudava até comprando coisas para minha avó, colchão, móveis de casa. Quando quebrava, ele sempre que podia, ele ajudava. Ele auxiliava, né? Uma pessoa diferente, né? Mas assim, infelizmente, né? As pessoas que estão nos ouvindo aí devem estar lembrando de algum médico, alguém especial, mas infelizmente nós vemos pouco isso. Verdade. Médicos que, eu lembrei de médico agora por causa dessa questão da convivência. Eu e o Amaury trabalhamos com médico, né? Mas isso vale para qualquer pessoa, né? Inclusive para nós mesmos. Para a gente ficar atento, quais são os nossos reais valores? Até que ponto a gente age com maturidade diante das situações da vida, com equilíbrio? Até que ponto nós somos soberbos? Até que ponto nós nos colocamos acima das pessoas, nos consideramos superiores pelo conhecimento que temos? Exatamente. Então, a Joana nos força aqui a refletir, né? Sobre quem realmente nós somos. Você me lembrou agora, porque eu acho que as vivências são diárias, como o Fátima fala e você fala e eu sei também que é isso, a doutrina nos ensina isso. Eu estava num restaurante com a Isabela, né? E tinha... Isabela, sua esposa, né? Sua esposa, é. E aí, houve um... havia uma mesa com sete cadeiras e uma outra com sete cadeiras. E essas duas mesas foram ocupadas por uma família grande. Como a família era muito grande e as mesas eram redondas, aí ficou uma do lado da outra, mas elas voltaram. Em um determinado momento, o grupo que estava numa das mesas se juntou àquilo que era uma das mesas. era um aniversário e ficou ali sentado, trocando, conversando. E a outra mesa vazia, mas escrito reservado. E aí tinha uma senhora com um grupo de familiares também e que queria usar... Marcelo, você está dizendo, disse para o garçom, você está dizendo que não tem mesa, está aqui essa mesa. E pegou e sentou na mesa e disse, daqui eu não vou sair. Colocando o rapaz, né? Numa situação complicada, né? E aí vem o que o Eduardo falou e que a Joana falou, os nossos gestos infantis. Não é a idade, né? A idade, ah, mas eu sou uma senhora. E as leis? A gente não respeita, né? Isso aqui está reservado. O grupo está lá. Aí foi obrigado a sair uma pessoa dessa outra mesa, levantar, conversar. Se a senhora quiser ficar aí, a senhora pode ficar. Mas essa mesa está reservada para nós, porque o grupo é muito grande. Quando acabarmos de comemorar aqui, eles vão voltar para essa mesa. E aí o garçom foi, deu um jeito. Mas ela fez um escândalo dentro de um restaurante, mas assim, em altos berros, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, o quanto nós somos infantis, né? Você poderia ter resolvido determinadas coisas falando, conversando. E eu sou muito testado muitas vezes nisso. Quando eu vou a algum lugar e eu vejo essas cenas, né? Eu já assisti... Eu estava num restaurante, assisti uma pessoa humilhar. Literalmente humilhar uma moça que estava servindo. E ela disse, olha, eu não quero mais você aqui na minha mesa. Eu vou... Como ela falava alto, eu vou... Chama para mim o gerente. Aí chamou o gerente. Esculha uma boa menina. E aí, quando eu saí, né? Quando acabou o almoço, eu chamei o rapaz e falei assim, olha, eu não tenho nada com isso. Mas essa menina não fez nada disso. A menina é boa, tranquila. Nos atendeu muito bem. Então, eu peço a você uma coisa. Eu vou voltar aqui nesse restaurante. A pessoa que falou isso para você é uma pessoa que está desequilibrada. Então, quando eu voltar aqui, eu quero vê-la aí. A menina chegou a chorar. Então, você vê... É constrangedor, né? Para que isso, né? Para que... E a gente vê como o Eduardo falou. Aliás, Joana fala isso, né? A nossa pequenez, né? Porque nos achamos melhor do que o outro. Porque falamos melhor. Conversamos. Temos mais cultura. Isso, diante de Deus, não quer dizer nada. É, e tem aquele momento em que as criaturas, nesse momento psicológico infantil, eles padronizam comportamentos e ou você faz como eles querem ou você não está fazendo correto, né? Eu lembro que num período da minha vida eu trabalhei no escritório de contabilidade. Eu precisava da baixa num funcionário lá na rescisão de contrato dele e estava dependendo do responsável pela empresa, era uma empresa de material de construção, para dizer quais seriam as condições da demissão dentro daquilo que ele está se propondo. Aí o gerente falou, olha, tem que falar com o responsável. Liga para ele, o número dele está aí na ficha da empresa. Aí eu liguei, né? Quando eu liguei, atendi uma senhora. Eu falei, bom dia, por gentileza, eu estou precisando falar com o senhor fulano de tal. Aí ela, senhor fulano de tal? Aqui não tem senhor fulano de tal. Eu falei, mas é o número que consta no cadastro da empresa. Não, aqui tem general fulano de tal. Não, aqui tem coronel fulano de tal. Foi esse o ponto que, sabe? Tocou faísca. Ela falou, aqui tem o coronel fulano de tal. Eu falei, pois é, mas eu estou aqui no escritório de contabilidade, preciso fazer uma rescisão, e eu preciso falar com o senhor fulano de tal. Eu já te falei que aqui não tem senhor, aqui tem coronel. É absurdo. Então, senhora, por gentileza, chama seu coronel. Aí, quando ele atendeu, eu falei, senhor fulano de tal, ele, coronel fulano de tal. Olha, o senhor vai me desculpar, mas eu venho de uma região do Nordeste que se chamar de coronel é até pejorativo, porque tinha o coronelismo. Então, como eu não estou na caserna, não sou seu soldado, eu estou no escritório de contabilidade, preciso fechar essa rescisão. Então, o senhor me desculpa. Se para o senhor é uma honra ser chamado de coronel, eu até não chamei em relação a respeito, porque eu não conheci muito coronel, eu conheci coronelismo. Diluiu ali. Entendeu? Foi mexer lá com quem, né? Não, na realidade, não foi nem isso, porque se ela dissesse, olha, minha filha, chama ele de coronel que ele prefere. Entendeu? Forma mais, né? Porque, na realidade, eu estava no escritório de contabilidade para falar com o dono de uma empresa. Sim. Eu não estava... Você não estava querendo saber. Se eu estivesse até ligando para um quartel, eu estava ligando para o material de construção. Se eu estivesse ligando para um quartel, eu tinha o dever de me referir com as divisas que ele já havia conquistado no quartel. Com certeza. E isso a gente observa até no movimento espírita. Nossa. Às vezes tem um companheiro que ele é PHD, lá na academia onde ele estudou. Exato. Não é? Mas você chamar uma pessoa que chega na casa espírita para falar do evangelho de doutor, você está querendo pegar Deus. Porque não é o PHD dele. Se a gente tivesse que chamar, quem vai falar na casa espírita? Suponhamos, tem aquela pessoa que se formou, tem toda a bagagem de conhecimento dele. Ele vai fazer uma conferência num ambiente qualquer. Aí, ali, ele é o doutor fulano de tal. Ele tem tais conquistas. Ele tem tais... Mas dentro da casa espírita, que é o hospital de almas, é o doutor fulano de tal que vai falar. Não. É o senhor fulano de tal. Porque Jesus é governador do planeta. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que refletir. Porque na hora que eu acho que tem que chamar o meu irmão, que vai falar do meu irmão maior Jesus, de doutor na casa espírita, eu vou chamar Jesus de quê? Se ele só pediu mestre. Perfeito. Não é? Então, a gente tem que ficar alinhando essas colocações assim, porque às vezes o outro nem quer isso. Somos nós que queremos para nós. Aí colocamos o brilho no outro. Eu lembro de há muito tempo uma colocação que foi feita, que o Raul Teixeira, ele ia muito a Uberaba visitar o Chico. Quando foi um período depois, alguém foi lá com o Raul, ah, Chico, mas ele, agora ele é professor, ele é doutor em física. Aí, o Chico olhou assim. A partir daquele dia, sempre que Raul chegava no Chico, ele fazia referência ao título. Aí o Raul falando, deu vontade de desganar, porque ele me tratava pelo primeiro nome, sabe? É uma coisa de intimidade. Então, é para nós observarmos essas atitudes infantis da lantejoula, porque todos nós temos. Todos nós. Todos nós temos. esse padrão do prologamento da idade infantil, alguns de nós já conseguem fazer essa identificação e vai fazendo a filtragem. Não é? Porque quando nós saímos dessa filtragem, nós entramos no mecanismo de fuga. Aí você vai ver aquele adulto que tem um comportamento infantil na hora da conveniência. Não é? São essas deslizes do nosso caráter, da nossa personalidade, que o outro até percebe. Mas quem tem que identificar somos nós. Porque enquanto nós não identificarmos, nós não vamos poder corrigir. A Joana está certa, né? A proposta dela, né? É do autoconhecimento. Então, foi o que você, agora no final, falou uma coisa certa. O autoconhecimento é o indivíduo se descobrir. Entendeu? É o indivíduo se descobrir, né, Eduardo? E a tua profissão, ela é tão importante, porque quando o indivíduo não consegue ele mesmo se autodescobrir ou se autoanalisar, ele necessita de pessoas capazes, né, que adentram nessa área, como você, para fazer com que o indivíduo saia de dentro de si, né, e se veja como ele é. É, exatamente. Eu estava aqui conversando, eu estava olhando o meu celular aqui, eu sempre fico atento às mensagens que chegam pela minha profissão, e um caso de uma companheira, né, que está casada, com dois filhos, e o casamento está numa situação delicada, porque é justamente essa questão, muitas vezes, da nossa imaturidade psicológica. A gente transforma dentro do casamento problemas pequenos, às vezes problemas que poderiam ser facilmente contornáveis, mas devido a nossa, a nossa dificuldade em lidar com as frustrações, em lidar com as diferenças, e aí a gente infantiliza e começa a agir como se fôssemos crianças, disputando o ciúme, as brigas por motivos fúteis. Jogando farpas, né? E aí muitas vezes um casamento sólido, uma família estruturada, é ruim. Perfeito. Acaba, cai. E a gente vai tentando, né, isso são as pessoas que buscam uma terapia. Agora você imagina a quantidade enorme de pessoas, que primeiro que não tem acesso, porque não tem como pagar, infelizmente a nossa rede pública não oferece terapia, psicólogos, né, para as pessoas, oferece de uma forma muito precária. Com certeza. dificuldade de acesso é enorme. Então, a terapia ainda proporciona essa oportunidade da pessoa se olhar, se conhecer, refletir. Agora, quem não tem acesso a isso, se deixa levar por essas emoções desequilibradas, se deixa levar por essa imaturidade psicológica. E aí nós vemos aí tanta tragédia. Algumas até graves, né, pessoas que acabam cometendo crimes passionais, assassinatos. Perfeito. E quando você vai observar a história, o que que motivou aquele crime, você vê que são coisas completamente fúteis e insignificantes. Simples, né. Eu concordo com você e as pessoas hoje nessa pandemia, e você deve estar vendo cada vez mais isso, o quanto elas estão solitárias, tudo bem, a doença fez com que as pessoas se voltassem para o seu lar. Quando deveria ser uma coisa positiva, para a maioria é uma coisa negativa, porque começa a conviver com aquele que você namorou, que você abraçou, que você se relacionou por um período, e hoje não suporta o outro dentro do próprio lar. Então o casamento só subsistia porque todos os dias de manhã eles saíam e o processo de atividade voltava à noite. Mas no momento em que tiveram que fazer juntos coisas, cozinhar, limpar a casa, etc., os casais que intimamente tinham muitas diferenças, essas diferenças foram aparecendo em maior ênfase e gerando toda essa desarmonia que você falou. As nossas infantilidades vão surgindo, e não tem nada a ver com idade. Não. Você pode ter, eu estou com 66, ser muito mais infantil do que um adolescente de 14, 15, que é mais maduro, que vê aquilo, gente, por que você está fazendo isso? Então, é o que mais a gente vê nas ruas, as pessoas estão intolerantes, você vê, hoje, qualquer coisa, abrir o sinal, a pessoa já toca na buzina, não dá tempo nem do outro passar a marcha. Entendeu? A intolerância está muito grande quando deveria ser o contrário. A Joana fala logo nesse parágrafo que nós lemos, o prolongamento da idade infantil em mecanismos escapistas da personalidade faz que a existência permaneça como um jogo e os bens como as pessoas tornam-se brinquedos nas mãos dos seus possuidores. Então, quer dizer, isso é muito grave porque a gente muitas vezes tenta utilizar do outro na nossa vida como se ele fosse uma marionete. A gente quer controlar o outro. Exato. E aí eu estou falando de relacionamento conjugal, eu estou falando de relação entre amigos, entre namorados, entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos. Quer dizer, a pessoa imatura ela tenta controlar, ela tenta utilizar do outro como uma marionete. Exatamente. Uma criança fazer isso você até entende. Agora, um adulto não pode agir dessa forma. E nós vemos vários adultos com esse comportamento. Um comportamento que em princípio a gente fala assim, ah, mas isso aí não é nada demais. Mas como eu disse anteriormente, esse tipo de comportamento muitas vezes leva a tragédias. Quantas pessoas cometem suicídio e aí você vai investigar qual foi a causa desse suicídio. E você vê que ela ocorreu justamente pela imaturidade psicológica. Pela pessoa não saber lidar com as situações da vida, não saber lidar com as frustrações, a revolta contra Deus, a revolta contra a vida, a revolta por não ter aquilo que ela queria, que é um outro grande risco em relação a esse tópico que a gente está estudando aqui no livro Homem Integral, ter e ser. A pessoa que foca muito no ter, quando ela não consegue alcançar o objetivo dela de ter, ter coisas, ter poder, ter influência, ela não sabe lidar com isso. Com certeza. E aí se perde. Porque a vida para ela perde sentido. E aí você vê pessoas tirando suas próprias vidas por motivos muitas vezes banais, enquanto outras que estão passando por situações gravíssimas, conseguem com a fé, conseguem com a perseverança levar adiante. E outras, como eu disse, por situações plenamente resolvíveis, plenamente controláveis, elas se deixam levar pelo desespero, pela revolta, e muitas acabam cometendo suicídio. E é triste, a gente ver esse histórico cada vez mais crescendo no momento da pandemia. E até entre os jovens, até entre os jovens. Pais que não têm diálogo com seus filhos, e essa falta de diálogo, a gente acha assim, não, é uma família em que o pai não tem cultura, é um lendo engano. você vê pais que são farmacêuticos, médicos, que não têm diálogo com os filhos. E os filhos sentem falta disso e buscam através da mídia, através do Facebook, do Instagram, encontrar alguém e aí se desilude, porque diante disso às vezes aquele alguém é um paranoico, é um desequilibrado, e a gente vê o que acontece aí, né? Quantos encontros de pessoas, eu nunca vi infelizes. Os pais que buscam o ter em detrimento do ser, eles não conseguem encontrar diálogo com os filhos. Não é verdade. Porque a relação foi baseada no ter, no dar coisas, e não dar de si mesmo. É verdade. E aí, quando o filho mais precisa, o pai e a mãe não estão prontos para atender as necessidades dele. Maria de Fátima Miranda, estamos chegando ao final do programa. O que você tem de dizer? a Jesus, pelo estudo de hoje, e que façamos a nossa reflexão, porque nessa jornada de amadurecimento espiritual, nenhum de nós tem valor moral consolidado. Então, nós sempre estamos oscilando, né? A nossa onda mental, ela tem um distanciamento muito grande ainda, quilométrico, entre uma crista e outra. Então, nós oscilamos muito. Mas, graças a Deus, já podemos fazer esse trabalho à luz do Evangelho de Jesus, porque seu Evangelho era a psiquiatria na certa. Com certeza. É isso, pessoal. Um abraço, que Jesus nos guarde, né? E que tenhamos uma boa semana. Agradecemos pela oportunidade de estar junto a vocês, né? Acessando a mente, o coração e o lar de vocês. Então, que essas bênçãos possam nos envolver enquanto humanidade que somos. que assim seja. Você que não conseguiu ouvir o programa na íntegra, você pode ver aí, ouvir novamente o programa. Basta você acessar o nosso YouTube, canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Lá tem a playlist Momentos com Joana de Ângeles. Então, entra lá no YouTube e na própria busca você pode escrever. Escrever lá Momentos com Joana de Ângeles, Rádio Rio de Janeiro. Você já é direcionado direto para essa playlist. Ou você vai primeiro na Rádio Rio de Janeiro, entra lá na página, no YouTube da rádio e vai na playlist e procura pelo programa Momentos com Joana de Ângeles. E aí você pode ouvir a qualquer hora, não só esse programa, como os programas passados. Obrigado a todos aí, muita paz. Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. E aí